Como Prometido Como Prometido Estava lá no Insta Aí eu falei, vou entrar porque a galera Deixa eu ser fecha aqui A galera pediu, vamos entrar, né? Vamos ficar assim Quando é Que muito bem A gente ficou coração Não fez ser Que isso não te prometeu Hoje eu vejo falar Mais uma vez, na cabeça que eu enriqueço Mais uma vez, na cabeça, vai Muito bem Que muito bem A gente ficou coração Não fez ser Que isso não fez Pois eu vejo falar No afim de vocês Se não tiver A gente tem que ficar Eu vim acabar Com essa sua Vinha de balada E lhe dar outro rosto Boca de raça Mas namora comigo sim Mas vou me engolar Pois não tem Se vacila Você vai casar também Um comunhão de vez Meu coração é teu E o teu é meu também Mas namora comigo sim Mas vou me engolar Pois não tem Se vacila Eu vim acabar Com essa sua Vinha de balada E lhe dar outro rosto Morre a cerveja É saca Vai namora comigo sim Mas vou me engolar Pois não tem Se vacila Você vai casar também Um comunhão de vez Meu coração é teu E o teu é meu também Vai namora comigo sim Mas vou me engolar Pois não tem Se vacila Você vai casar também Com comunhão de vez Meu coração é teu E o teu é meu também Vou falhar no quarto Eu vou rodar Oi! Ai que susto Me dá cabeça Me dá cabeça E pula assim ó Quando eu é Que vou te ver A gente viu Com o coração No meu prazer Descobre a visita Pois eu vou te falar Do amor de você Eu vim acabar Com essa sua Vinha de balada E dar outro Nós dois Atenção Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho pra galera Do Facebook Cantar comigo assim Baixinho 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 Se vacilar Se vacilar Cê vai casar também Com comunhão de vez Se vacilar E baixinho Vai namorar comigo Se vai comigo Mas eu saltei Se vacilar Continua baixinho hein cara Continua baixinho Com a tua cabeça Assim ó Hoje eu vim E vou te ver A gente viu o coração No meu prazer Se vacilar Se vacilar Se vacilar E dar outro Eu vim Eu vim Acabar Com essa Vinha de balada E dar outro Gosto Atenção Joga baixinho Joga baixinho Vai Vai namorar comigo Se vai comigo Nós dois Não tem Se vacilar Cê vai casar também Com comunhão de vez Meu coração é teu E o teu É meu Seu bem Vai namorar comigo Sim Vai por mim Nós dois Não tem Se vacilar Eu vim acabar Se vacilar Com essa Com essa Sua Vinha de balada Javiola Vai Que garoto Atenção Mulherada Atenção Atenção A galera Do Facebook Vai namorar Com essa Vai namorar Com essa Vem Se vacilar Cê vai casar também Com comunhão de vez Meu coração é teu E o teu É meu Se vacilar Vai namorar Com essa Sim Mas vão Vem Com a gente É o teu Se vacilar Cê vai casar também Opa Tô trabalhando Com o meu Com o meu Sucesso Sucesso Esse doceiro Ele vai gravar O CD Ao vivo Com essas músicas Aí Aqui da Bahia O show Viu Bora a outra Agora A outra Romântica A outra Romântica Olha só Olha só Pra complementar Não As que a gente Vem fazendo já É Buki El Buki El Buki Rosa E aí galerinha massa Mulherada Meu povo Vem com meu gostinho E eu sabia Quando a escola é demais O santo Desconfer E eu sabia E eu sabia Diz que o dia Doceiro E eu disse Mentiras E eu sabia Dessa ligação De amigos Não eram Alvar Mentiras Sobre Seu encontro Casuais E graça De volta Ou pra esconder A paz Vem E aí galerinha massa E mentirosa Quero te gostar No pulque Rosa Sua cara Maquiada Mãe massa